Música Esses jovens são paraguaios da cidade de Cateura e lá formaram a orquestra de reciclados de Cateura. Todos os instrumentos aqui saíram do lixo e eles vão tocar amanhã na Fevale dentro de um evento chamado Inspira Bebê. E hoje vão estar conosco às 7h20 da noite no SBT Rio Grande 2ª edição. A gente espera vocês e eles também. Música